O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós paramos Lamento que o F9 eu não tenha conseguido mostrar Para vocês, mas é É a possibilidade, isso é dúvida anterior Nós vamos seguir no projeto do Dilongu E esta parte, especificamente esta parte Nós vamos fazer muito baseado em cima dele Depois nós vamos modificar o projeto dele Para se adaptar ao nosso Mas algumas coisas que ele fala Eu acho que são importantes para a gente mostrar Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos, eu mostrei em vídeos anteriores Que a gente tem, se eu der um Spacebar aqui Espero que o Spacebar também não atrapalhe o Canteza Mas se eu der um Spacebar aqui A gente vê isto aqui E existe a possibilidade de a gente vir aqui Vejam só Se eu vier aqui embaixo Opa, é bem difícil, né? Sidebar, toggle Vejam Toggle Graph Editor O atalho é Ctrl Tab Ctrl Tab eu tenho Ok? O meu Graph Editor E se eu der Home Eu tenho enquadrado todas as minhas funções aqui Bom, isto aqui é importante Deu saber Ok? De novo Tenho aqui os vários As várias variáveis Que o meu O meu O meu Graph Editor pode mostrar A minha curva Ou seja Esta curva é representada através de gráficos E não através de pontos Portanto, você pode ter Uma visualização melhor Um ajuste melhor Do que você pretende fazer aqui Com as suas curvas De animação, etc, etc Ok? Se eu vier aqui Fazer um ajuste De sintonia fina Vejam só Isso aqui mexe Fundamentalmente Vejam só Então, se eu fizer algumas coisas aqui Como aceleração e desaceleração Vocês vão ver Que vai ficar falso Ok? Ok? Bom Ctrl Z Deixa eu ver se Clicando na minha Na minha timeline Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z E Ctrl Z Bom É Isso aqui Por exemplo Estamos com animação Nesta posição aqui Algumas coisas Que a gente pode Trabalhar aqui De atalhos Um deles É o Shift Shift H Ok? O que faz o Shift H? Em última análise Vejam Eu estou só com Y location Shift H Hide Curves Ele vai esconder As curvas Que As que não estão selecionadas Vamos Vamos É O meu Ball Rig Aqui é meio complicado De mostrar Porque Eu estou com esse Quaternion Selecionado aqui Só estou com Location Não sei por que H Shift H Ele mostra só Que lindo Shift H Pronto Eu quero Eu quero Ficar só com Esta Este gráfico Aqui Que é para Olhar Para ver com mais Acuidade Só A grandeza Que eu estou querendo Mexer efetivamente Ok? Bom O que se pode fazer Aqui O que nosso amigo Mostra Que é o seguinte Eu posso dar Vejam só Se eu der uma seleção Aqui Eu posso dar Scale Ok? Eu posso dar Rotation Vejam que É É meio esquisito Isso aqui Não é muito funcional Para você entender O que você acaba De fazer Com o gráfico Afinal Eu estou mexendo No gráfico Diretamente Da minha animação Ok? Para algumas Algumas coisas Pode funcionar Ok? E para outras É capaz de te complicar A vida mais Do que funcionar Vejam Esse vídeo Eu reclamei Que É Por exemplo Eu estou digitando V De vector Vejam Auto clamped Quando eu não tenho Selecionado Primeiro eu preciso Dar A Z Auto clamped E isto aqui Mostra aquela animação Inicial É a animação Default Do nosso Nosso Da nossa Timeline Animação Default Que o Que o Software faz V Novamente Vector Eu consigo Opa V É Free Auto clamped Automática Esse vector É engraçado Né Align Free V Align É muito louco Isso aqui Auto clamped É É Engraçado Né V O vector Aqui Agora me Deixa A animação Veja Veja Só Tuf Apesar Disso A animação Está Ela está Linear Ela está Igual Do Nosso amigo After Effects Muito engraçado Isso aqui E muito pouco Funcional Se vocês querem Saber Ok Mas Pronto Isto aqui Foi o que eu consegui Fazer Na animação Inicialmente É É Muito Louco O vector Funciona De uma Maneira Diferente Do que ele Funcionou No Dopsheet É Muito Doido Bom Nós estamos Tendo Os problemas Eu confesso Eu confesso a vocês Eu não fiz Nenhum ensaio Exatamente Para ser surpreendido Por essas coisas Aqui Para tentar Entender Ok E não contornar A realidade Se der errado Deu errado E vocês vão Entenderem Por que eu errei Porque se vocês Entenderem O erro É capaz De vocês Aprenderem Mais com o erro Do que com o acerto Pois bem Outra coisa Que o nosso amigo Fala Desrespeito É o seguinte Vamos Trazer aqui Todas as Outras Todas os Outras Todas as Outras Gráficas Apesar de que Você não vai ver Nenhum deles Uma vez que Eles só estão A única O único gráfico Que tem movimento Portanto tem um desenho Tem uma expressão É o gráfico Do 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 Y location Ok Apenas o Y location Está se movimentando No entanto Se eu clicar aqui Para selecionar Se eu Com o alt Vejam Com o alt Alt selecionado Cadê o alt Aqui Alt Desculpe Alt Shift Alt Não Cara O cara me fala Umas coisas E depois eu não consigo Vejam só Alt Eu deveria Ah Se eu selecionar Todos com o alt Aqui Puf É É isto Não adianta Eu selecionar Primeiro e dar um alt Eu preciso Selecionar ao mesmo Tempo com o alt Isso significa Que Eu estou selecionando Todos os keyframes Relativos a este objeto Ao mesmo tempo Não só Aquele que está animado Ok E portanto Poderia mexê-lo Em todos eles Deixa eu ver uma coisa Aqui Se eu der um rotate Vejam que É muito louco Isto aqui É muito funcional Mas Quer dizer É muito operacional E pouco funcional Ou seja Você tem muitas variáveis Muita coisa para mexer E você não consegue Entender a função Dessas coisas Que você tem aqui Mas é engraçado Se eu quiser Atirar a bola em alguém Ou aqui Se eu quiser Atirar a bola em alguém Eu sei como fazê-lo Muito bem O que mais? Para finalizar A minha explanação Aqui Eu diria para vocês O seguinte Bom A gente precisa Ter algumas Relações de funcionamento Aqui Vejam Isso aqui Se eu não me engano Se eu clicar Com a tecla mais Deixa eu ver Isso O mais aqui É lá no cantinho direito Do teu teclado Mais ou menos Ok Você pode abrir Ou fechar As tua A tua É o equivalente Ao clicar nessa setinha Aqui Ok Então você fica sabendo Que nós temos um atalho E o outro atalho Diz respeito ao seguinte Se eu vier aqui no view Vejam só Show Handles Control H Show Visible range Etc Etc Onde é que está? No key Se eu não me engano Acho que é no key Né? Handle type Blá 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 Eu queria O que eu queria mostrar Na verdade é o H O H faz com que Eu dê um hide E o Shift H faz com que Shift H é muito louco, né? Você clica nela, Shift H, ela aparece Seria o equivalente? O equivalente é o seguinte Se eu clicar aqui, nesta curva aqui Vejam, F Curve Context Menu Eu posso dar um... Opa, eu não sei onde é que eu estou aqui And, Even Type, Interpolation Mode Não é isso, né? Ah, meu, não é fácil aqui Você se encontrar com o Channel É, aqui, tem a ver com o Channel A Hide Selection Curve E o Alt H, Alt H Ele dá um Review em todas as curvas Então, H, Alt H, Shift H É a mesma coisa para objetos É a mesma coisa Se eu vier aqui Eu também consigo apagar o objeto Sair daqui, Object Mode Dando H Alt H E Shift H Para revelar Aqui não vai acontecer nada Porque Shift H Alt H Revela Shift H, Alt H Ok? São os atalhos para você fazer sumir Estas... Essas curvas Bom, eu acho que isso aqui Dá um certo overview Eu vou fazer mais Vou continuar Mas por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Eu acho que é isso aí E aí E aí E aí Eu vou fazer mais